Bem no fundo do coração, lá no fundinho, todo mundo quer ter alguém pra ser só seu. Mas os tempos estão mudando e ultimamente tá rolando um papo de poligamia por aí, mas pensando bem, será que não é uma boa ideia? Não, a gente pula de vez em quando a cerca fora. O que que é? Duas pra aguentar não dá não, bô. O cara casou com duas mulheres, o senhor casaria? Três não é melhor. Duas mulheres tá bom? Duas é problema. Não. Três? Uma é o suficiente. Cinco? Pode. A senhora casaria com dois maridos? Casaria. Vem comigo aí, mulher. Isso não funciona não, só funciona nas novelas da Globo. Não é muito amor, três pessoas juntas na mesma casa? Jamais. Poligamia no Brasil, rola ou não rola? Porque assim, cada um tem o seu gosto. Bom, eu acho que cada um tem o direito de escolher aquilo que é melhor pra si. Eu tenho meu namorado, então já me satisfaz. Pega um pouquinho, pega um pouquinho aí. Olha lá pro Carlos. Te amo. Aí a Ellen começa a ficar meio carente e tal, aí ela fala, bom, deixa o Davi ver o jogo do timão, eu vou namorar aqui com o Ricardo. E aí? Mato ela e ele. Faz quanto tempo que a senhora é casada? Nove anos. É o príncipe encantado? Com certeza. A senhora casaria com mais um? Não. Mais dois? Também não. Mais três e eu aqui? Não, senhora. E se ele fosse casar com mais uma mulher? Na vida dele, pra mim, não tem mais ninguém. E o senhor casaria com mais uma, duas, três, quatro, cinco, dez mulheres? Casaria, sim. Esse é o homem que toda mulher sonha, né? Só ela. Pra mim é só ela. O amor é só um e ponto, final, acabou. Com certeza. É difícil pessoas assim. Sou homem. Te amo. Essa mulher aqui é só sua, né, gente? Só minha. O Samuel falou pra mim que tem mais de vinte mulheres, é isso mesmo, seu Samuel? Tenho quinze mulheres. É uma só. Olha, eu sou casado e sou homem aposentado, sarado, com saúde e muito alegre com o povo. Te amo. Um beijo pra você, um abraço e um aperto de mão. Pela BCD? Um beijo. Um beijo. Um beijo.